Infelizmente, esse vídeo que já tinha mais de 1 milhão de visualizações, também foi derrubado pelo YouTube. As coisas pra mim tão complicadas, tá caindo mais vídeo do meu canal do que os OVNIs que tão sendo abatidos pelos caça. Então vocês já sabem, por favor, deixem um comentário pra engajar e assiste até o final, mesmo se você já assistiu esse vídeo, beleza? Valeu, pessoal! E aí, gente, como é que vocês estão? Ô, eu quero começar esse vídeo já dando uma notícia muito top, que o Danilo Gentili me seguiu no Instagram, mano. Cara, eu tô muito feliz com isso, eu tinha até postado na comunidade do canal e, cara, mano, eu não tô acreditando. Eu sou muito fã do Danilo, muito fã do The Noite, muito fã da Ju, então pra mim isso foi um marco incrível de reconhecimento. Muito obrigado por vocês terem feito os vídeos do The Noite chegarem nesse nível que chegou. E é por isso que hoje temos mais um vídeo do Talk Show mais assistido da TV brasileira. E como eu já fiz as 10 piores entrevistas, nada mais justo de hoje eu trazer pra vocês as 10 melhores entrevistas do The Noite. Ou seja, os 10 melhores convidados do programa. Eu espero que gostem, eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Em décimo lugar fica a entrevista com o Quesni. Quando você é convidado pro The Noite, além de ser uma grande honra, você tem a chance de zoar o Danilo. E o Quesni tá em décimo lugar porque ele não perdeu essa chance. Tua voz é muito fina. Aí outro dia ele entrevistou quem? O Anderson Silva. Que tem a voz mais fina que a dele, né? E aí Anderson, beleza? Beleza, tranquilo, tranquilo. Minha mãe chegou na sala do dia vendo a entrevista e falou assim, é, bom dia e companhia à meia-noite? Que porra é essa? Não sei se você é aqui pra isso, né? Não sei se você é aqui pra isso. Sobre imitações que os caras fazem praticamente com as mãos nas costas, o Quesni e o Rogério Morgado foram os primeiros a fazer imitação do Danilo Gentili. Eu imagino você assim que vem pra SBT ligando pro Silvio, tá ligado? Ô Silvio, sou muito seu fã, velho. Você é demais. Deixa eu te entrevistar, cara, por favor. Silvio Santos, 3 horas da manhã. Mas são 3 horas da manhã? Amanhã a gente conversa, Eliana, tá? Essa imitação é tão boa que eu já coloquei aqui no quadro de famosos reagindo às suas imitações, porque não é uma simples imitação. O Quesni vai além imitando o Danilo até na hora H. Você imagina o Danilo com a morda aí, tá ligado? Ai, velho, que delícia. Ai, que gostoso. Essa entrevista é de 2017, mas até hoje gera bons memes pra galera. Em nono lugar fica o Dilera. O Dilera é o inimigo da edição, né? Por causa dos tics que ele fala palavrão o tempo todo e também porque ele não termina nenhuma história. Ele começa uma história e dessa história ele vai pra outra história. Mas essa é mais uma das entrevistas que me fez dar boas risadas. Cara, eu tenho uma história. Inclusive ela hoje é amiga minha. É a Lola, que ela também tem canal no YouTube e tal. E no começo ela via meus tics, só que são vários tipos de... Cala a boca, respeita assim, desculpa. Queria dar um destaque aqui e parabenizar o De Noite, que na pandemia, como não podia ter mais plateia, eles aumentaram a interação com Murilo Couto e com Léo Lins, pra suprir essa falta da plateia. E cara, isso funcionou muito bem, porque como eles são amigos até fora do programa, ficou um clima de zoeira entre um grupo de amigos. Quando você descobriu que você tinha síndrome de Tourette? De Tourette? Cara, foi assim. Ela começa dos seis pra sete anos. Então eu fui descobrir o que era com 20. Imagina você ter Tourette desde os sete anos e só descobrir que realmente tem aos 20 anos de idade. O De Noite já mereceria o seu lugar aqui nesse top 10, só por contar como que é o relacionamento dele. Mas agora a sua mulher que tá com você sabe como que é, gosta de você e funciona. Tá aí? Tá, ó. Coisa mais linda do mundo. Tudo bem? Como vai? Tchau, meu amor. Onde vocês se conheceram? Na Pai. Ô, desculpa. Sim, o Dileiro é maravilhoso. E eu quero fazer aqui um pedido que quando ele for pedir a mina dele em casamento, que isso seja gravado na Twitch. O casamento desse cara vai ser incrível. Será que ele vai conseguir controlar a Tourette na frente do padre e no meio da igreja? Eu não sei. Isso eu quero assistir em live. Agora um trecho bem rápido do Danilo Gentili fazendo um check pra ver se ele não tem Tourette. Qual é o exame que faz pra saber que é isso que você tem? Pai, eu gabaritei da última vez que eu fiz. Na verdade, era 20 perguntas. Cala, boa, respeita a pergunta, desculpa. Era 20 perguntas. 19 eu acertei e uma eu não entendi. É um exame psicológico. É, vem as perguntas. Tipo assim, você não gosta de ficar muito perto dos outros? Você fica um pouco querendo sair onde tem muita gente, muita gente, né? Mas até agora tá batendo tudo comigo. Não gosta de ficar muito perto dos outros. Eu. Também também. Eu gosto de sair onde tem muita gente. Eu. Manda a tia lomber o c***. Eu. E vamos ver dois momentos do Dileira chamando o Danilo de gordo. Do que é que eu tenho, cara? Cara? Rapaz, é aquele cantor lá que morreu com o AIDS lá, como chama? Tá certo. Vamos, eu não quero deixar de ver. Vamos voltar pra história. Isso, vamos voltar pra história. Fred Mercury? Isso, Fred Mercury. Ok. Mas antes ou depois da AIDS? Antes, né, cara? Tá doido? Ok, vamos lá. Gordão desse jeito. Brincadeiro. E o Roger de Velho Brocha. Só que eu não faço, entendeu? Às vezes tem situações que colocam você numa pressão tão grande pra ser tão... Vem, Bruxa! Em oitavo lugar fica a entrevista do Eduardo Costa e do Leonardo. Quem diria que entrevistas com cantores de sertanejo poderia ser tão engraçada, né? De início, o Danilo já oferece uma bebida natalina pros dois. Vocês querem um eggnog? É a tradicional bebida de Natal. Tradição do Papai Noel. Da onde vem essa porra? Do Polo Norte, né? E os norte-americanos... Ah, tem caneca ali se quiser. Vamos beber na E2, né? Bebe aqui. Não, dupla é dupla. Então vamos brindar ao espírito de Natal. Ao espírito de Natal. Ao espírito de Natal. Brinda. É legal ver como que o Leonardo e o Eduardo têm uma ligação boa. O que é cachaça e a música não fazem, né? E o melhor de tudo é que eles vão soltando uma piada atrás da outra. O Leonardo tem tanto filho que a herança dele vai ser dividida em uns 5 reais pra cada. E olha que os cachês dos shows estão melhorando, hein? Aqui no interior de São Paulo tem um c**** que chama cabaré e usa a nossa logomarca também. Pô, mas vocês ganham VIP quando vão lá. Não ganha nada. A gente não ganha nada. Mas tem que ir lá e ganhar uns VIP. Nada. Agora nós estamos fazendo o seguinte. Nós vamos fazer um show pra ele e nós vamos receber em c****. Porém, com o Eduardo Costa e Leonardo não se trata só de música e cachaça. Também temos filosofia. Já tomou chifre? Já tomei. O grande problema hoje é que é o seguinte. O padre casa e o WhatsApp separam. Você entende? Então o cara sai. Se você é meu amigo que tá assistindo agora o The Noite. Esse programa maravilhoso. Com esses dois homens de bem que tá aqui, claro. E ia acontecer aquele barulhinho no seu celular. Ah, moleque. Significa que o capeta tá rodando o seu terreiro. E nem só de chifre vive o homem. O cara me perguntou. Acabei de chegar no show. Quando eu cheguei no hotel, o cara cheio de gracinha. Perguntei. E aí, Leonardo? Você bate p***? Falei, bato. Ele falou assim. Quanto você cobra? Aí eu falei pra ele. Nossa, dá o p*** de entrada. O resto eu passei lá em três vezes. Sem dúvida, essa é uma das melhores entrevistas que tem. Vale a pena você assistir a hora inteira. Porque tem muito mais momento da hora. Em sétimo lugar, temos o grande Tirulipa. Que já começa falando um pouco sobre como é o show dele. Peguei um pouquinho de cada um. Eu digo, pronto, vou misturar tudo. Tem gente que gosta de stand-up, vou fazer o stand-up. Aí imitação, faço imitação. Aí tem o lance das paródias, música, né? Também meto o esquema de paródia, música. Aí o lado também do circo, né? Que eu não posso deixar. Que é de raiz, meu pai é o maior professor. A maior escola foi meu pai, o circo. Aí tem músicas, piadas, paródias, imitações. É um show de humor completo. Imagina esse show, cara. Frozen e o Tiririca cantando. E é óbvio que falando do pai dele, não podia faltar a história da criação, né? Nunca meu pai chegou a dizer que está aqui pra você, não. Ele sempre disse, você quer? Corra atrás. Eu venci na vida sendo palhaço de circo. Por que você não pode vencer? É mais fácil pra você hoje, que é meu filho. Que tem um nome, né? Que é o filho do Tiririca pra você entrar. Do que eu, que não tinha ninguém. Eu era filho de quem? Tiririca era filho de quem? Ninguém. E tu é filho de Tiririca, pô. Tu já tem um nome nas costas. Agora, dinheiro meu aqui, você já se bora. Mas você fica puto com ele por causa disso? Ou você acha que tá certo? Hoje, pra mim, se viu de... Porque eu corri atrás. Eu corri atrás e eu busquei sozinho. Busquei, fui atrás e quebrei a cara. E ligava pra ele e dizia comigo mesmo. Não, se vira. Isso é um conhecimento que poucos têm e que ajudou o Tirulipa a correr mais atrás. Até porque uma hora ele ia perceber que não é bom não ser ele mesmo, né? Mas você disse que a Sony não deixou você usar o nome Tiririca. Mas o visual, eles não tentaram barrar você de usar? Pois é, o visual não. Porque aí até então, eles... Eu era filho mesmo do pai mesmo, não tinha o ponto de correr mesmo. Não, mas peruca... É, não. Eu mesmo foi que não quis, né? Porque depois eu disse, rapaz, eu não... Não dá, não dá mais, eu não consigo. Porque é muito ruim você não ser você, né? Você do que... É muito ruim. Você sempre ser os outros é muito... E o Tirulipa, além de ser filho do Tiririca, ele tem parentesco com uma cantora internacional que poucos imaginavam. Porque sabe que você tem uma parente que é artista internacional? É, é, é. Isso aí já é da época da infância, né? Nós fomos criados juntos, a Beyoncé, né? Daqui a pouco você vai falar que Single Leite foi escrito no Ceará também. Não, Single Leite é a música que a minha avó fez, que quer dizer docinho de leite, em Português. A avó vendia doce de leite, e a música é uma receita de um doce, que a avó ensinava as pessoas a fazer um doce de leite. A gente ficava na rua, na praça, ficava ela de um lado e do outro, nós dançando, e a véia com um caldeirão de doce, cantando e fazendo. E como que era? Ela ficava... Agora tudo faz sentido, é óbvio que essa música falava sobre doce de leite, eu sempre senti uma doçura na melodia, sabe? Que história é essa que me falaram pra te perguntar, uma surpresa pra mim, que o Bruno Mars é gay? Vixi! Tremendo do baitolão ali. Baitola, 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 baitola. Como que você descobriu isso? Ele deu um vacilo numa das músicas deles, e eu fico muito ligado em música, né? Eu sou muito ligado. Entendi inglês. O meu forte é inglês, né? É. Ele dá um vacilo no meio da música, porque não tem nada a ver, a música tá linda, dá vontade de você chorar, ele canta nessa música. Linda, linda. Linda, linda. Aí no meio da música ele venda de... E uma curiosidade que talvez vocês não sabiam é que o tiro lipa que revelou Luan Santana pro mundo. Agora sim eu quero perguntar, falaram que é uma coisa reveladora, você fica à vontade se for uma coisa íntima e você não quiser responder. Não, tranquilo. Quero invadir sua privacidade, estamos aqui pra conversar amenidades apenas. Desculpa se eu for invasivo. Você tá de rolo com o Luan Santana? De quê? De rolo? De rolo. Não, o Luan Santana é o Luan Santana engraçado, o Luan Santana. A gente, a gente... Fala que você tem rolo com o Luan Santana. Grande Siqueira, sou seu fã, você é apresentador da TV Ponta Verde, que é afiliada do SBT em Alagoas. Em Maceió. Em Maceió, Alagoas, cara. Já é engraçado ele falar tanto contra maconheiro, sendo que a emissora que ele trabalhava se chamava Ponta Verde, né? O Siqueira é cheio das loucuras. Imagina você tá assistindo o jornal e do nada você vê isso acontecer. A notícia do infarto foi notícia nacional. E aí eu vi o dia que você voltou do hospital. Você voltou com uma entrada triunfal, que eu adorei essa daqui, ó. Achou que eu tinha morrido, não foi? E essa não é a primeira vez que ele sai do caixão, viu? Ele já tá tão íntimo que é quase um vampiro. Mas você saiu com muito estilo do caixão. Nem parece que foi a primeira vez que você saiu de um caixão. Não é. Não é, não é, não é. Você já saiu antes? Já, já, já. Você já saiu outra vez de um caixão? Já, já, já. É um hábito? É, não, é uma ideia velha. Eu tenho uma banda de rock. Eu tenho 16 anos. Como chamava a banda? Manicômio. Manicômio. Bom nome, bom nome, bom nome. Sabe, é. Aí eu tive a ideia. Eu disse, caraca, se eu sair de um caixão? Essa encenação aí poderia facilmente se tornar uma abertura de uma banda de rock. Seria incrível. Falando em banda, seria legal ver um show da Mara Maravilha junto com o Siqueira. Imagina. Ah, não tem um programa aqui chamado Fofoca, Lisão? A Mara, isso, isso. Ela disse no ar, disse, que ridículo esse cara voltar no caixão, não sei o quê. Aí eu dei a resposta, disse, mas Mara, sou teu fã, Mara. Desde criancinha. Papai. Eu não sei por que a galera riu. Todo mundo sabe que o Siqueira é muito mais novo que a Mara. Enfim, o Siqueira merece o seu lugar aqui nesse top 10, porque a gente fala de humor e ele consegue inserir isso no programa jornalístico. Então, com certeza, merece estar aqui. Solta a música. Meia-noite, Eli. Vou pegar uma fama de viado pro resto da minha vida. Nada, cara. Pode chinerar, cara. Na verdade, é até impressionante ele ter conseguido se tornar um jornalista. Desde moleque, você imaginava que quando você crescesse você ia trabalhar na TV? Nunca na minha vida. Nunca, 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 nunca. Você foi um bom aluno. Não? Tu já tá sabendo. Tu tá bem informado. Tu tá bem informado. Foi? Eu não fui, eu não fui. Eu repeti alguma... Quantas vezes você repetiu a sétima série? Puta que pariu. Eu sabia que ele ia falar nisso. Sete vezes. Sete vezes. Agora, em quinto lugar, temos uma das maiores sensações da internet. O nosso querido Tiringa. Já começamos bem com o Traj cantando essa música. Charles e Tiringa. Eu sou uma cobra venenosa. Que pica, que pica. E tenho dois dentinhos afiados. Que picão, que picão. Eu sou uma cobra venenosa. Que pica, que pica. O pessoal geralmente esquece de falar, mas o Traj arregou é uma puta banda. Tanto que a primeira coisa que o Danilo ressalta na entrevista. Esse é o padrão de elegância que eu quero aqui no programa. E aí, você vai me falar que você não queria vestir igual o Tiringa? Olha o estilo. E nós vamos matar a cobrinha? Claro que sim. Nós vamos conseguir usar a cobrinha pra que eu e ela. Olha, ela já tá atacando os cintos. Eu vou provar pra você que ela não tem veneno. Tá bom? Como é que você vai provar? Eu vou pegar ela e deixar ela me morder. Mesmo se eu tivesse certeza que a cobra não tem veneno, eu jamais daria a mão pra ela picar. Você tá louco, cara? É tudo a questão de a gente foi culturalizado de uma forma errada. Mas a gente foi culturalizado que cobra não é pra pôr a mão. Não é muito errado isso. Eu vivo uma situação um pouco parecida, Charles. Estamos juntos. Agora o Danilo perguntando pro Tiringa se ele aprova o Charles a pegar a cobra é um ponto maravilhoso. Você sabia que ele pega em pinto, em cobra? Os pinto e a cobra que ele pega, você aprova? Ele pega a cobra? E pinto. Você aprova os pinto que ele pega? Você aprova? Aprova com a machinha. Se por você, tudo bem ele sair por aí pegando em pinto e em cobra. Tudo bem? Não, lá por aí, fora não. Agora, quando nada, o criatório da gente lá... Se for pinto que ele conhece, tudo bem pegar? Os pinto que ele conhece, tudo bem pegar? Os pinto de galinha que tem lá. E as cobra? E as cobra que tem lá, as cobra do mato, as cobra de lado. Só pode pegar cobra no mato. De lado, de lado do mato. Ok, desculpa, Charles, e aí? Aí, mais um adendo aqui. O Diguinho tem um timing muito bom. Já matou o viado? Eu? É? O que pintar na minha frente morre. Cobre, Danilo, cobre! Acabou, acabou. Corre, Danilo, me quebrou. O que eu acho melhor nessa entrevista é que o Danilo conversa com o Tiringa exatamente da forma que um fã conversaria com ele. Sempre tentando achar uma brecha pra deixar ele puto. Agora eu tenho uma pergunta. Essa pergunta é minha, tá? Tiringa, se você subir em cima de um p... Pegar alguma coisa lá em cima e um parente seu morrer. Você tá lá em cima do p... Ou você descobriu que seu parente morreu. Você desce do p... Ou chora em cima do p... Como é que é? Se você chora em cima do p... Ou desce do p... Você agora começou a falar merda. Vai te arrombar, sua p... Vai te matar. Vai te matar, magrelo, rei da p... É só uma pergunta. Ô, Tiringa, calma não. Calma não. Calma não. Você vai brincar com a palavra. Eu quero chorar. Agora o que dispensa apresentações é a faca do Tiringa. Você nunca imaginaria o nome dela. Eu te entendo, Tiringa. Até porque eu chamo a minha faca de... Faca. Antes de ir pro próximo convidado, eu tenho que te lembrar de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar todas as notificações pra você receber o conteúdo sobre humor que eu posto semanalmente. Caso queira me apoiar de uma forma mais direta, se torne membro que eu vou agradecer você durante um vídeo. Vamos para a nossa quarta posição agora, com um pesar no coração, mas também com muita alegria. Lembraremos de momentos do De Noite com a Marília Mendonça, que hoje descansa em paz. Agora, antes de começar a entrevista, vamos tirar isso da frente. Eu preciso saber... Você tá de calcinha? Tô, hoje eu tô. Hoje você tá? Tô até de calça, inclusive. Eu perguntei porque Marília esteve aqui um tempinho atrás com a festa das patroas. Na ocasião ela tava sem calcinha. Dá uma olhada. Assim, eu não brindei com você, Marília. Aliás, Marília, outro dia você falou do... A partir de hoje eu só gravo o De Noite sempre, me chamo toda semana. Pode vir sempre. Tudo bem, quem nunca saiu sem calcinha? Até eu saí às vezes. Agora fiquem com alguns grandes momentos do amor entre o Murilo Couto e a Marília Mendonça. Quer mais cerveja? Juliana, traz cerveja aqui pra ela. Ela gosta de dar cerveja aqui do De Noite. Não é isso. Tudo bem, querido? Falou de cerveja, Marília? Quer cerveja? Tem cerveja aqui, ó. Tem muito cerveja aqui, pode beber. Quer dizer, não precisa dar o... Você não vai tirar isso da frente? Porque ela tá solteira aí, eu não posso perder a chance de agradar. Eu quero ver a gente. Eu gosto muito dela. Mas você agradou certinho agora, viu? Parabéns. É isso aí, é isso aí. O amor do Murilo pela Marília sempre foi uma pauta do De Noite. Se você tomasse tudo isso aqui, você faria uma coisa doida, tipo ficar com o Murilo? Quem sabe? O Murilo nessa cena é muito eu na quinta série. Sabe quando você pede pra um amigo seu ir lá jogar ideia na mina enquanto ele conversava com ela? E aí você fica lá no canto, tipo... É, a Marília é a eterna rainha da sofrência, né? Mas antes de você pegar a sua glacial e seu cigarro de palha, a saga do Murilo Couto em busca do coração dela continuava. A... Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você... Aê, 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 aê! Que voz! Murilão, tá me dando meio que uma vergonha alheia o que você tá fazendo. Murilha... O amor, ninguém sente vergonha quando ama, não, Danilo. Isso aqui é amor verdadeiro Se não é vergonha, não é vergonha, não vai matar Aqui ó, a campanha que tá rolando na internet É o Murilha É a gente junto, Marília Murilha e Marília Casal Murilha eterno Eu te amo Não, sei lá Como eu torci, o Danilo ainda tentou Mas no fim o amor verdadeiro vence Se você puder pôr um coração Porque eu senti que tá rolando um clima entre a gente Eu quero dançar Exagerado Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu Me apaixonei pelo que eu inventei de você Tá quase me conversando Tá quase Tá quase Não, tá passando vergonha Murilão, dá o fora Obrigada Murilo A gente conversa Ó, a gente vai conversar no final do programa Fora das câmeras Senão sai outra polêmica Obrigado Ô Murilão é bom no piano né mano Eu acho bom ter colocado alguns trechos da Marília aqui no canal A gente tarda mas não falha né Agora na terceira posição do nosso top 10 temos o Hugh Jackman Então você já fica muito à vontade no Brasil Eu inclusive vi que você ficou tão à vontade esse final de semana Que você tomou um tradicional pingado paulista Pingado A lot of pingado Bastante pingado Nós chegamos aqui de Berlim às 5 e meia, 6 horas da manhã E fomos direto tomar um pingado É um ótimo remédio Pingado E aqueles pãozinhos de queijo Como chama? Aquele pãozinho com queijo? Como chama? Na chapa Na chapa Ah, o pão de queijo Pão de queijo Cheese bread Pão de queijo É incrível Muito bom Oi, bom de conhecer você Bom de conhecer você Eu também O que é seu nome? Meu nome é Juliana Se você quer sair e beber e não ter ressaca Beba esse Greyhound Que é fruto de toranja Camerace o álcool Ele bate contra o álcool Não beba muito, claro Mas um rebate o outro E aí quando ele me falou isso Eu falei É isso aí Tô dentro Muito bom Olha, eu entendi sua empolgação, viu Ju Pra você com certeza é uma ótima notícia Saber que tem uma bebida que não dá ressaca Eu tô muito orgulhoso Muito agradecido E isso tá na hora de outra pessoa Talvez alguém aqui no público Seja o próximo Wolverine Olha, da plateia eu não sei Mas você deixou a vaga do Wolverine aberta E tem um monte de colega maior aqui do SBT Que tá de olho no papel Tô até fazendo teste, ó Meu nome é Murilo Couto 28 anos Gênio do humor E é tudo dramático Eu sou o Wolverine O mais barra pesada Dos X-Men É X-Men X-Men, tá escrito X-Men Aqui tá escrito X-Men Ah, quem é você? Dividente de Sable Você veio a caravana de onde? Ah, vou te cortar todinho Igual o Jassa faz com os cabelos do seu Isso que é um talk show de qualidade, meu irmão Os caras colocaram o rock pra fazer parte do casting Você tá, depois de 17 anos Quase 20 anos Deixando o personagem se aposentando dele E a gente tem um brasileiro Que ele é o Wolverine um pouco mais tempo que você Você é o Wolverine há 17 anos Esse brasileiro é o Wolverine há 23 anos Desde a época do desenho animado Ele é o Wolverine Sim, eu sei Você ficou sabendo? Isaac Isaac, é Ele, ele é a sua voz no Brasil Seria muito legal se vocês se encontrassem um dia, sabia? Sim, bom É Será que eu posso mandar uma mensagem pra ele? Obrigado Isaac, obrigado Pode, claro, não Fala pessoalmente Pode entrar o Isaac, cadê? Realmente um dos momentos mais emocionantes do The Noite Que entrevista, bicho A segunda colocação fica nas mãos de Ou melhor, na voz do Guilherme Briggs Buzz Lightyear Optimus Prime Super-Homem Mickey Mouse Uma imensa galeria de personagens Ganha vida na voz desse Que é um dos principais dubladores em atividade Hoje no país E olha quantos personagens que o Guilherme Briggs dubla Vamos mostrar alguns personagens que o Guilherme Briggs dá vida Coloca a foto aí do personagem e você faz a sua voz em cima da foto Vamos ver Oh meu Deus Eu sou o último filho de Krypton Buzz Lightyear chamando o comando estelar Roger Oh, quer dizer, câmbio Mas tudo Nunca frite bacon sem camisa Pinica, dói, é horrível Owen Wilson Owen Wilson é a minha voz, assim, natural Você faz natural Que a força esteja com você Meu nome é Optimus Prime E já acabou a greve dos caminhoneiros? Samurai Jack Eu sou o desenho mais bem feito da história da espécie humana Eu sou o Grinch que roubou o Natal Oi, queridos Eu estou aqui na selva bonita tropical SBT Eu me remexo muito Eu me remexo muito Quando eu vejo esses vídeos, eu gosto de ouvir a reação da plateia Danilo, Scooby-Doo no original, ele fala assim Reggae Rubi-du-bi-doo Ele fala com R, o som do S Reggae, que o salsicha é o reggae Reggae Aí imagina o Drummond fazer Ah, não, tem que ser exatamente como o original Aí ele fez Não, Scooby-du-bi-doo Sabe como é que ele inventou essa voz? Salsicha como? Salsicha Ele disse que ele foi perseguido Lá, 1900 e... Sei lá, bolinha Ele foi perseguido por um cachorro E aí ele subiu numa árvore Aí o cachorro ficou assim Rá, 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 rá Ele disse que o cachorro latia João Sério João, vim ver vovô João, vim ver vovô João, vim ver vovô Sai daqui que você não vai ver meu avô coisa nenhuma Ele te contou isso? Me contou Aí falou Aí quando eu vi Pô, quero dublar um cachorro Aí quando apareceu o Scooby-Doo É, João, vim ver vovô É, salsicha E a melhor parte é que o Scooby é dublado pelo Orlando Drummond Que deu vida ao personagem seu peru na escolinha do professor Raimundo E curiosamente os dois personagens gostam de salsicha Ah não, desculpa, mano Essa tava na ponta da língua Não teve como não falar Teve uma vez que eu peguei um táxi E aí o motorista assim ajeitou O negócio assim, né O retrovisor Eu tô, o taxista, né Tô escutando a sua voz aqui Que eu sou uma pessoa do táxi, né Uma pessoa aqui Largada na vida O cara todo assim, né Largada na vida Esse aqui eu sou muito Eu escuto, eu já pá Já identifico Então assim, eu tô percebendo que o senhor faz televisão É, mais ou menos Então, você, você é uma pessoa famosa Não, tem o meu nicho assim na internet Mas assim, eu vou dizer quem é o senhor Tava escutando o senhor falar aí no celular Desculpa, tá Tava escutado o senhor falar no celular O senhor é o tuco da grande família, não é? É, foi, não Assim, eu gosto muito dele É gente boa Mas não, acho que o senhor viu o meu rosto Lembro dele Acho que a tua voz é associou Nisso, não, eu faço dublagem Uma pula de moto Não, não Dublagem Dublê, dublagem Vai com a pata Não, não, é dublagem Eu trabalho com dublagem Ah, então você pula de moto Cai de prédio O cara confundiu dublador com dublê Tem como a gente ver um pouquinho do teatro de bonecos aí? Sério? Que vocês vão votar? Vamos lá, cadê? Uma pergunta muito comum que fazem pra mim Sobre o significado do S no meu peito É o brasão da minha família Família L O Guilherme é realmente bom em fazer dublagem Variação de voz, atuação Parece que ele é programado pra dublar qualquer coisa a qualquer momento Mereceu o segundo lugar Agora vamos ao primeiro lugar desse top 10 melhores convidados do The Noite Que é o Zé Neto e Cristiano Na verdade são duas pessoas, né? Nós pegamos 30 dias de férias, eu engordei 11 quilos Verdade Agora eu já recuperei, graças a Deus Posso falar? Eu saí de férias, hoje eu estou 10 quilos acima do meu peso O que eu ganhei nas férias e não consegui perder ainda, velho Isso aí chama, estamos ficando velho Não, é, temos essa dificuldade já Comigo acontece isso às vezes também Não só de moletom, o Diguinho já teve vários estilos no The Noite Pra mim nenhum vai superar o que, hein, humano Um dia eu fui fazer graça pra minha mulher, né? Levei ela num restaurante chique Aí, né, todo mundo lá olhando, ó, o Chiano chegou e tal Aí eu sentei na mesa Falei, ah, vem um vinho pra mim, o que você quer? Eu falei, ó, eu vou comer uma carne com risoto, viu? O que combina aí, né? Aí ele trouxe o vinho, cara Foi na do garçom É, ó, aquele restaurante chique, cara Eu tremendo assim, né? Aí ele chegou, sabe o que ele fez? Ele pegou e entregou a rolha pra mim Aí eu peguei a rolha dele, eu falei, o que eu faço aqui? Eu cheiro, eu lambo, eu fio no c*** Sabe o que ele fez? O que? Os três Uai, eu sempre achei que era pra lamber Mas agora vocês já sabem, né? Quando forem no rolê e o garçom der a rolha Só cheira e paga de louco Vocês conseguem, é... Olhar pro cara e saber se o cara é corno? Porque tem bastante música que os corno gostam Mas você, mas você continua sendo meu amigo Não tem problema nenhum Você também, Digui, tamo junto Aí é cornão Vocês acham que tem alguém ali corno no traje? O Mingau Você acha que é corno, Mingau ou não? É... Ele ia casar em Notre Dame, infelizmente pegou fogo Não, na verdade, de verdade Você acha que é ou não? A namorada dele é personal trainer É que o corno é sempre o último a saber, né? Bailarino, você tá namorando? Tô namorando Tá namorando Tiraria o boné pra gente ver se você é corno ou não? Não, não vou tirar o boné Corno! Não sei se sou só eu que gosto quando The Doite vira quinta série Na minha opinião, quando começa a bagunça nas entrevistas, fica sempre mais legal Falou uma coisa Você falou que o Daniel é devoto de Nossa Senhora Aparecida Vocês são? Os dois? Quem que foi? Foi a pé ou foi a cavalo pra lá? Quem que foi? Cara, na realidade foi uma... Quem fez uma Maria? Foi eu Foi você? Foi cumprir uma promessa, né, Nilo? É, foi sim, foi tempo, mas sim, foi bom Mas foi cansativo demais, demais, demais Antes que todo mundo fala assim É, mas você fez a promessa pro burro, pro mula pagar Foi... não tem nada a ver uma coisa com a outra Só pra quem nunca sabe, né? Monta um dia num animal e anda Então, tipo assim, eu fiz a promessa, né, desse jeito Que eu ia pagar Tava tudo arrebentado Eu tava f*** Mas de andar no... de andar no... no burro? Sim, sim E como é que você explica isso? Tô com o meu rabo todo arregaçado, mas por quê? Por causa do jumento Na verdade é mais... Qual dos dois é da farmácia mesmo? Cristiano Trabalha na farmácia? Eu Então, você ligava no meu programa, desligava na tua cara, lembra? Porra, porra Então, e hoje você tá no sucesso, eu tô trabalhando com o maior roubado do Brasil Que história é essa aí? Ele ligava E eu desligava no cara dele Ô, eu tinha um tesão de xingar ele de chupeta de baleia ao vivo, eu nunca consegui Mas não, cara, calma aí, a sua câmera Você pode levar mais do que isso Calma lá Assim que ele xingar, todo mundo em pé aplaudindo, porque é um grande momento Vamos lá Vou te levantar Vai lá, por favor, por favor Vai lá Diguinho Chupeta de baleia Se o burro aguentasse eu na Romaria, eu ia fazer uma promessa só pra c*** de vocês Depois desse momento incrível da TV brasileira O Danilo dá o troféu do passa ou repassa pros caras Vocês ganharam o troféu da imprensa, né? É, eu ia falar agora, que você também ganhou, viu? Parabéns Não gosto de me gabar, mas tem muitos prêmios aqui Tá? Tem muitos prêmios aqui Eu tenho um monte do passa ou repassa, só pra vocês, vai Eu tô cheio de prêmios Eu tô cheio de prêmios Olha esse programa, os caras começaram a fazer catira. Zé Neto e Cristiano, como sempre, muito carismáticos. Os caras deixaram o nível dessa entrevista lá em cima. É muito satisfatório assistir. Mas e você? Quem que você acha que foi o melhor convidado do The Noite? Deixa aí nos comentários porque o vídeo de hoje está chegando ao fim. Obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri